Aplicativos que permitem a leitura e a produção de livros digitais Aí o primeiro pelotão Em seu primeiro pelotão, a minha mostra Os principais projetos Desenvolvido na escola durante os seus 27 anos De serviços prestados à população cruzetense O segundo pelotão Os eixos lãs guardados simbolizam O cuidado e a valorização dos eixos lãs Através da doação dos agentes de educação E o poder do município municipal a salva de palmas Na sequência Onde o poder do município municipal a salva de palmas Onde o 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 município municipal a salva de palmas Onde a capacidade dos ajudantes Iniciarem um trabalho de zero Como também inserindo os alunos especiais Para interagirem com seus futuros Música Tchau.